Para curar o sentimento, é preciso que antes seja curado o pensamento. Muitos sofrimentos são criados e alimentados pela forma como nós pensamos. Se alimento um pensamento opressivo, negativo, é natural que se manifestem sentimentos da mesma natureza. Se alimento pensamentos que me alienam, retiram da realidade, mais cedo ou mais tarde terei de enfrentar uma leva de sofrimentos que nascerão da minha desilusão. Sempre há uma forma de pensar, um jeito de compreender a realidade, gestando e dando vida aos nossos sentimentos. Há uma forma interessante de interferir sobre eles, submetendo-os ao crivo da razão. Algumas perguntas ajudam. É justo sofrer o tanto que estou sofrendo? Se foi uma perda, um rompimento, preciso perguntar. Estou sofrendo pelo que realmente perdi ou pelo que imagino ter perdido? Nem tudo que a gente sente é verdadeiro. Muitas vezes o sofrimento, o sentimento ruim, é resultado de uma farsa emocional criada pela nossa mente. Portanto, crie o hábito de tentar identificar o pensamento que está gestando o que hoje você sente. Acredite, quando a razão assume o controle, muitos sofrimentos caem por terra. Acredite, quando acontece só um bom momento. Entra aí, depois está aqui. Obrigado.